Com a cabeça na mim Tá perguntando Coz em que se alfazilhi Tá perguntando Um gajo às vezes olha para o espelho e pergunta Quem sou? O que faço aqui? Depois da morte será que bem vivi? Quem pisei? Quem deixei que me pisasse? Pelo que lutei? Pelo que consegui ou não? Sempre tentei que toda a gente se amasse Eu não sou ninguém Tu não és ninguém Então a pergunta é Quem somos nós? Não te concentra Não te aben a mim Lembra-me a boy que era o soldier Soldier, soldier Somos pó só Dele nascemos e lá voltamos Não há porquê Só quem não quer não vê que Nascemos nus e nos morremos Nada trazemos ou levamos Apenas aprendemos Escuta Porquê que o homem mata e luta pelo poder? Já te vou dizer Se é que me consigas compreender Que todo homem tem desejo E é o desejo de ter ao ser Que gera ciúme Inveja, ódio em redor Será esse o verdadeiro poder? Ou antes o mais sábio e poderoso Aquele que tem o conhecimento Que me ajuda todos Forma igual Sem nada pedir em troca Sabe amar o seu próprio inimigo Faz de uma casa de palha o seu maior abrigo É difícil pensar assim Não boy Para quem tem a pureza no coração Sim boy Para quem a ganância é a sua paixão Façamos o nosso caminho Pisemos rosas aos espinhos Cada um colhe o que semeia Mas que ninguém duvide Que a vida é um mistério Certa é a morte Afinal o que somos Apenas pó Eu não sei nada da vida Se é chegada ou partida Tristeza ou alegria Azar ou sorte Sei que ela é sofrida Trago no meu sorriso a ferida E se um dia for bem vivida Serei que era o sol As fichas da-se toco cabeça na mim Está perguntando Se é que está fosse ali Está concentrado Está bem na mim Lembra uma boy É que era o sol já Sol já, sol já, sol já As fichas da-se toco cabeça na mim Com cabeça na mim Está perguntando Se é que está fosse ali Se é que está fosse ali Está concentrado Está bem na mim Lembra uma boy É que era o sol já, sol já, sol já Yeah mano Lembra Mante firmeza Eu soube que os émode Sempre te corre atrás de verdade Sempre te busca aquele espírito de verdade Na correria, na batalha Mante firmeza mano Mana, firmeza Eu soube que os émode